Ai, 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 ai Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a buceta Sou colecionador de buceta, a tropa dos cria coleciona buceta Eu já comi, eu já comi, eu já comi, eu já comi Eu já comi, eu já comi, eu já comi, eu já comi Eu já comi, eu já comi, eu já comi, eu já comi Eu fui porrada só chutar, fui porrada só chutar, fui porrada só chutar Eu não vou passar no baile, eu não vou te nascer Se for vendo na festa, eu mandei o som da vida Mas a vida no baile, o DJ que se levanta Eu sou o grosso da maquina, barim, 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 barim Eu já tô jogando as peixes, o DJ que se levanta Eu já tô jogando as peixes, o DJ que se levanta Eu já tô jogando as peixes, o DJ que se levanta Eu já tô jogando as peixes, eu já tô jogando as peixes O DJ que se levanta, eu já tô jogando as peixes, o xavi, barim, 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 barim Eu tô todo mundo nessa vida, por uma história com a cara E se eu assustar o sexo, muita dinâmica, o reba Que eu sou DJ e tu sabe como é Como o final disse a mano, o teu cuelho de morrer Mas se o velho, o teu cuelho de rap Não pode acertar, tu sabe, tu manteve, seu amor de lago Não se me mete, não se acolhe de costume Fala de que é xe que te pôr na hora, o teu cuelho Até a perfeira, o teu cuelho, o teu cuelho Sou meu DJ do velho, o teu cuelho do DJ Sou meu DJ do velho, o teu cuelho do DJ Se a anaperte, o teu cuelho do DJ Sou meu DJ do velho, o teu cuelho do DJ Sou meu DJ do velho, o teu cuelho do DJ It's a great idea, do a xe que te pôr na hora, o teu cuelho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.